É uma troca equivalente! Eu te dou metade da minha vida, por isso quero metade da sua! Por que metade? Pode ficar com tudo! Eu não me separo de você, mulher Nesse aglomeneço um dia me quiser Se não é gacina eu vencer Fico com você, fico com você Se não bateu ou não for camisa 10 Me cubri de ouro da cabeça aos pés Mesmo que se isso acontecer Fico com você, fico com você